Quem diria? Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei Tirei, botei, botei, tirei No fim do movimento você fala Assim, assim Tirei, botei, tirei No fim do movimento você fala Assim, assim Tirei, botei, tirei Esse jeito mesmo Bandida, sem simpatia nosso bonde é porreria Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bonde é porreria Ei, diria Desse jeito, merda Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei Tirei, botei, tirei No fim do movimento você fala Assim, assim Tirei, botei, tirei Tirei, botei, tirei No fim do movimento você fala Assim, assim Tirei, botei, tirei Tirei, botei, tirei Tirei, botei, tirei Desse jeito, merda TJ Ellison Produções de Santa Maria